A capela Nossa Senhora de Lourdes, localizada no conjunto habitacional em Caratinga, foi alvo de um furto que foi registrado na noite deste último sábado. Algumas fotografias mostram a ousadia dos suspeitos. Eles tiveram que encerrar uma grade de proteção de uma das janelas da capela para poder entrar nas dependências do imóvel e executar a ação. Por meio de vídeo, o pároco da capela, Padre Marcondes, relata o fato e se diz indignado com um ato realizado. Arrombaram a janela, cerraram a grade, entraram e violaram o sacrado. Também roubaram o som da igreja, o aparelho de DVD e alguns ventiladores e caixas de som. Infelizmente, nem a casa de Deus eles estão respeitando. E como pároco, eu venho hoje manifestar a minha tristeza e indignação pelas pessoas que estão fazendo isso, porque não é a primeira vez. Padre Marcondes afirma que os encontros na comunidade estão seguindo as normas exigidas pelo município em questão do distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus. Porém, o pároco solicita que a comunidade esteja de alguma forma unida para que a proteção dos lares daquela região e da própria capela seja executada. E peço a vocês que estejam atentos e vigilantes com as residências de vocês e que todos os coordenadores das nossas comunidades estejam também atentos com relação à capela neste tempo de pandemia onde nós não estamos nos encontrando em Assembleia. Fica aqui o meu apelo, a minha tristeza e a minha indignação. Fica aqui o meu apelo.